Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio do 100k e eu como prometido né eu falei que ia fazer aqui a parte do da horta né de alface até saiu aqui um parece que essa ordem aqui tá tá errado né tá certo prioridade 8 e aqui 9 tá carregando aqui Ah eu não coloquei barrela ainda peraí coloquei sim eu tirei ah eu tirei peraí copiei aqui para colocar comestível aqui Barrela aqui beleza Facilo eu copiei as configurações de lá debaixo daqui ó tá saindo o alface aqui agora e é barrela é barrela é minério consumível e ela tem configurações cola aqui aí beleza assim agora tá certo cogumelo aqui já começou a sair agora também conforme vai sair ele já vai mandando para lá o cogumelo cru né todos os alimentos agora pegam aqui com esse caminho aqui tem por aqui e desce aqui na cozinha né dentro do dióxido de carbono para não estragar né para gente acumular aí quanto quanto tiver para acumular e aqui eu já tenho e vai começar a preparar o cogumelo frito e aqui ele já vai começar a preparar o enrolar de cogumelo então a prioridade é nove aqui no enrolar de cogumelos e oito na churrasqueira oito na churrasqueira a Ieda vamos lá a Ieda tá com a cozinha deixa eu colocar ela como chefe aqui e vamos colocar mais um para cozinhar junto com ela deixa eu ver quem é que cozinha bem aqui habilidades cozinhar é melhor tem a Ieda e tem o Marabese e tem o Alexandre o Alexandre tem 30 de não nada a ver o Alexandre tem 10 Marabese tem 18 a Ieda tem 23 então vai ser o Marabese prioridades Marabese ele já tá com prioridade alta em cozinhar aqui ele só deixa eu ver se ele tem a a skill aqui eu vou colocar ele para ajudar a cozinhar ele só tava sem o chapéu ele já tava fazendo já por isso que ele tava tão alto posso colocar o Alexandre também para cozinhar para o Alexandre cadê ele Alexandre aqui ele nem tem Alexandre grelhar dois pronto agora eu tenho três cozinheiros prioridade do Alexandre cozinhar operar André Ieda décima prioridade aqui aí beleza o enrolado de cogumelo já pode começar a descer estível enrolados de cogumelo aqui aí já começou a descer já a comida de alta qualidade cai para cá que que é isso que tá caindo aqui cogumelo peraí cogumelo frito ah tá vindo do 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 daqui esse aqui já era né estruturas acabou e boa churrasco também vai descer colocar aqui no comestível só coisa pronta né só coisa pronta né então o fruto de seda não não alface não 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 carne não churrasco desce cogumelo e cogumelo frito não enrolado desce filé de pacu não 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 por enquanto só tá bom aqui vai produzir muita comida agora vai começar a sair os cogumelos e os alfaces e vai estar sempre dividindo né então vai cair um em cada aqui beleza essa parte tá pronta vamos tirar daqui beleza e vamos começar agora com o espaço agora a gente vai ter bastante comida aos poucos aqui o dióxido de carbono vai ganhando pressão então eu joguei todo o meu limo aqui e acumulou já num bloco de 25 toneladas e mais um bloco de 8 toneladas caramba esse limo tá 63 ah tá eu acho que eu sei porque esse limo tá tão quente porque ele veio daqui de baixo eles devem ter pego bastante limo daqui dessa área aqui ó tava caindo o magma como é que tá a temperatura agora já faz um tempinho que não o focão tá dormente e aqui cadê quanto falta pra se voltar tá perto é 16 16 ciclos ok beleza aqui tá tudo certo só aguardar que já já os cogumelos começam a crescer todos por igual eu abri aqui um espacinho aqui em cima dois lados pra dar vazão pro pro oxigênio e pro oxigênio poluído né pra eles subirem aqui aí quando tiver é tudo no dióxido de carbono aqui aí eu posso tapar aqui e deixar isolado é aqui por enquanto eu parei de jogar o limo mas já já vou precisar colocar de novo né porque na verdade aqui eu posso colocar limo mas aqui é prioridade 8 só que ele vai ficar jogando aqui de volta então depois eu vou subir ele mais um pouco para que esse aqui no alcance ou então eu passo ele para cá né eu passo ele para cá e aí eu consigo deixar aqui em prioridade 9 que eles alcançam alcança né só não consegue descer aqui beleza e aqui eu mudo e ação aqui para cá e aí eu consigo deixar aqui em prioridade 9 jogando o limo aqui no chão eles não conseguem pegar e aí só esse autocoletor consegue jogar o limo aqui beleza enquanto eles vão fazendo ali eu já deixei preparado aqui essa área aqui eu colei um tubo aqui ó desse lado e fiz uma rub aqui de lançamento né para os duplicantes terem para onde sair é eu acho que eles utilizam essa rub porque eu não tô usando o mod né porque com o mod eles não usam o rub de lançamento com o mod porque eles eles todos optam por usar uma estação de lançamento só e eu acho que eu deveria puxar lá para baixo igual eu fiz estruturas aí beleza esse ser queimando isso aí caramba tem a droga tá vou ter que circular por aqui ó vai trazer até aqui a tubulação fazer igual eu fiz desse lado aqui ó para eles descerem rápido porque aqui tem muito material aqui embaixo muito muito material eu fiz a ligação do cano aqui de água salgada então a água salgada a prioridade é lá para os alfaces e quando tá cheio o cano vai para a produção de oxigênio eu devo tá com muito hidrogênio aqui oxigênio também 572 quilos hidrogênio e oxigênio 1700 esse aqui tá preso né oxigênio aqui que tá preso eu esqueci de liberar esse aqui ó para liberar ele eu tenho que mudar ali tem que tirar essa bomba e fazer uma escadinha aqui para ele conseguir passar tá mas como eu vou entrar na parte dos foguetes agora eu já preciso começar a produzir meu oxilito então já vamos aproveitar aqui que tem material disponível aqui vamos meter a refinaria de oxilito ferro uma aí eu dou dois de espaço duas aí eu dou dois de espaço três porque que eu tô dando dois de espaço que eu vou ligar essas bombas aqui eu posso deixar com uma só com uma bomba só mas aí ele vai ficar parando toda hora o nariz de oxilito vai ficar parando toda hora cada uma delas consome 1200 e e e aqui energia vamos lá essa aqui já tá ligada né então eu vou ligar essa aqui direto aqui direto aqui essa aqui direto aqui aqui e esta aqui direto aqui tá divididinho eu fiz de alumínio né os cabos tudo bem um bu bu eles vão conseguir alcançar tudo eles vão conseguir alcançar tudo porque eles conseguem construir daqui da diagonal e aqui eles conseguem construir aqui no chão ok beleza eu já construí essa parte aqui de cima aqui liberei aqui uma fumarolinha de oxigênio poluíte até analisar ela e trouxe para cá todo o aço que eu tenho no momento são 42 toneladas então um desses aqui os dois já estão cheios né o restante tá ficando lá embaixo já beleza essas duas toneladas que estão lá fica lá para usar em outras coisas para eu iniciar enfim né a subida para o espaço eu vou começar aqui do canto aqui vamos pegar uma escada aqui de rocha máfica aqui rocha máfica é melhor aqui eu já tenho um pouco eu não sei da onde eu peguei a rocha máfica porque daqui aumentar eu peguei essa rocha máfica esse dos geodos eu vou subir com rocha ígnea e depois eu faço com rocha máfica só ver aqui por onde eu vou subir aqui ó não e aqui ó deixei já o aço ali perto já porque a gente vai gastar muito aço agora no espaço já vamos providenciar aqui a tubulação também de vai trazer o oxigênio deixa eu ver aqui pode ser aqui né uma bomba só assim e aqui posso conectar nesse mesmo fio aqui não tem problema tem uma bomba só super tranquilo lá em cima o oxigênio que vai precisar acho que eles alcançam tudo alcança alcança tudo sobre alcança ok vamos subir é eu não sei se eu vou levar tubula tubo de tráfego até lá eu tô pensando seriamente em usar traje a jato pra gente ver como é que tá traje a jato no jogo mas mano é mapa de tamanho normal tipo não sei se vai ser uma boa ideia se ficar ruim a gente a gente cancela a princípio vamos tentar se ficar ruim a gente cancela eu tô pretendendo fazer eles aqui ó saída dos traje a jato aqui mas ele já vai sair direto pro espaço né não vou usar traje a jato aqui no no asteroide então ele plugaria nesse tubo aqui e eu desconectaria o tubo lá de cima mas por enquanto não por enquanto eu vou deixar dessa forma se eu for usar estação de lançamento ela vai sair direto daqui aqui assim posso conectar um fio aqui direto pra ela inclusive depois ela vai conectar nos trajes também e aqui eu vou ter que ó abriu a brecha pro espaço se eu salvar isso aqui no control 2 o shift 1 tá lá embaixo ó tá aquecendo aqui hein aí ó aquecendo e agora o shift 2 tá lá em cima beleza ó ó isso aqui analisou tudo olha os frutos de excelente tem um monte aí muita terra muita terra nesse mapa muita água pinheiro nem plantei pinheiro tô ali nas costas estão dormindo fora da cama não estão tão longe assim e agora já dá pra trocar pra rocha máfia com a escada né ele tá vindo pra cá com essa ó ó vou gravar a mafica aí beleza vou fechar toda a superfície começar a montar foguetaria muito limo ainda pra pegar né Muito tudo ainda, tem bastante coisa Do mapa ainda pra ser aberto Ignorei a parte superior E escapei o mapa do meio pra baixo Então ainda falta do meio Pra cima ainda pra escavar Então só escapei metade do mapa até agora Olha que legal Cloro se juntando aqui Dióxido de carbono cada vez abrindo mais E o gás natural Indo pras beiradas Eu não vou bombear esse gás natural Agora não, não tem muito Não tem muito não Se for olhar tem 1,2 kg por bloco Não é muita coisa não que vai dar isso aqui Apesar que eu tô com 3 Fonte de petróleo Rodando ali Tem 3 fontes de petróleo girando Uma aqui que já tá em pressão Outra aqui e a outra aqui As 3 estão funcionando sem parar Jogando petróleo lá pra baixo Aquecendo a parte inferior Aqui no canto aqui ainda tá Menos 131 Mas aqui perto aqui do petróleo Já tá menos 13 Então qualquer petróleo Daqui pra lá já derrete Não, aqui ó Menos 40 né O petróleo aqui Que petróleo daqui pra lá já derrete Daqui pro meio já derrete E a ideia é exatamente essa É que todo aquele petróleo Que eu joguei aqui no chão Comece a derreter Mas antes disso Eles já tão trazendo manualmente Pra cá Pra esse Pra esse armazenador inteligente Aqui o petróleo né Então toda hora Uma tonelada de petróleo Derrete aqui Quando chega a menos 40 Por isso que o petróleo Vai cada vez aumentando mais E a temperatura aqui vai subindo Porque eu também tô Usando esse mesmo petróleo Pra rodar a minha Refinaria de metais Que aparentemente A gente tá sofrendo dano De aquecimento Deve tá mesmo Porque aqui já tá tudo quente Aqui já tá Acho que é uma das partes Mais quentes que eu tenho atualmente A 200 graus A 222 Beleza Vamos lá pro espaço A vida já voltou a subir de novo Os cogumelos quase Todos estão nascendo já Ó Construiu aqui ó Então agora Eu removo essas duas escadas Essas três na verdade Eu removo esse autocoleitor aqui E aí eu posso colocar Esse daqui agora Pra trazer todo o limo Pra cá em prioridade 9 Aqui Agora eu posso colocar aqui Pra Minério Não Orgânico Limo Prioridade 9 Olha lá Aí ele não alcança mais Esse daqui Perfeito Vamos lá Subindo pro espaço Dois duplicantes Ociosos Esse daqui Hum 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 Esse do Boi velho Regolito Sobe aqui Já vai escavando Uma rocha máfica Aqui pra ir agilizando Até vai abrindo aí, mano Faz o que você pode fazer Aqui ele não vai conseguir passar Estava aqui Eu acho que eu vou fechar com Com as portas Vou fechar tudo com porta Eu tenho bastante aço Vou gastar 100 a mais Para fechar 4 Então vou gastar 500 de aço Para fechar 4 blocos Mas aí eu consigo fechar de uma vez 4 blocos Agilizo o processo Com 256 blocos Quanto dá isso? Deixa eu ver aqui Dá 34 portas Dá 32 toneladas Dá 32 toneladas Se eu fechar com o bloco reforçado Dá 25 toneladas A diferença é boa A diferença é boa E sobram umas toneladas de aço Mas como o aço vai ser infinito Então Mas vai sobrar aço E dá para fazer foguete Isso é água Está exposto ao espaço Essa água aqui não Se tivesse estaria vazando É não está Dá para ver ali atrás O fundo Está dando para ver o fundo Estão presos Não é seus erruelas Pega o tubulação aí Vai embora Caramba Caramba já Aí ok Construir assim Porque se eu precisar Eu consigo subir na porta Verdade né Que eu consigo subir na porta É Certo Certo Ó vai meus amigos Essa área aqui do canto Eu sempre deixo para o telescópio Dividir certinho aqui depois Vai que subir Depois ele passa aqui É assim Eu vou abrir no mapa já E eu já vou enxergando O que tem para lá Também eu já proíbo As topeiras que estão andando Por aqui de descer né Posso ver onde estão as topeiras Assim Ver certinho Ver certinho Estão de calor Duas Três Três aqui na visão Bom vamos lá Para a gente finalizar aqui Deixa eu fazer aqui A parte do Do telescópio Vou colocar esse telescópio Compostado aqui ó O telescópio mais ou menos Aqui ó Aqui Aí eu vou trancar essa porta Trancar Aí essa porta aqui vai abrir Para fazer a A leitura né Então Trancada aqui Coloco de malha E Subir já a parte Do oxigênio Opa 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 Parte do oxigênio Vem para cá E O que mais Eu preciso do Sector espacial Ainda bem que ele não toma mais dano de aquecimento Uma vitória 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 da comunidade né Fez aqui E já vou começar a preparar já talvez mais uma fiada aqui de Provavelmente nessa área aqui ó E transformadores É vou fazer mais uma fiada de transformadores aqui ó Vou usar esses transformadores na parte dos foguetes Tá preso né Parabéns Vou fazer só a escada primeiro Porque a área que eu tô trabalhando ali já tá coberta já Então Ok Essa porta aqui é trancada né Beleza E aqui vai ser a fiada de transformadores Vai ficar nessa área aqui ó Então aqui eu terei que isolar Isolar Pode ser bloco normal mesmo Pelo menos aqui Um E assim É então Faço um poste de bombeiro aqui Acho que eu faço né Poste de bombeiro E aí depois Tirar isso aqui Já tá preso Pronto Não tá mais Depois essa tubulação vai subir Ah tá saindo aí hein Eu posso começar a pesquisar o mapa Zero objeto Ok Isso aqui tem que ficar ligado Cabo de automação Aqui Uma porta não Vou usar de Cerro aqui Automação Cerro Porta não E vai abrir A porta Informadores Opa Até que tá bom Pegaram o caminho Atrás ali Porque eles se prenderam Aqui né Então eles vão escavar E até conseguir sair Tá bom E aqui Por enquanto até aqui Energia Então com isso aqui Eu consigo ligar Bastante coisa Cobre aqui Consigo ligar Essa porta Mas de cobre não Pode ir chumbo não Ligar essa porta Conseguir Conseguir Ligar Aqui Ligar Aqui Depois lá embaixo Ainda falta o O robô minerador né Eu vou fazer ele aqui Mais ou menos E aí eu consigo Depois fazer um Fundinho nele Tem que ser de aço Ele aqui Dá esse mesmo cabo aqui Pra ligar ele Quase tudo pronto hein O oxigênio já tá aqui Só a porta não E aí no próximo episódio A gente já constrói o foguete A altura Acho que já tá produzindo Já Porta não aqui Essa altura Acho que já tá produzindo O oxigênio já Mas a gente precisa de vapor Pra começar é vapor Eu tenho vapor Acumulado Aqui Cadê Esse vapor aqui Eu não consigo pegar Mas esse aqui Dá pra pegar Mas não dá pra levar Ele tá muito frio 114 É mais fácil Eu produzir o vapor Lá em cima Temperatura Tá esse petróleo Aqui 82 Só O cão volta Quando Volta em 8 ciclos Mesmo assim Demora Ó Colheita pronta Beleza Beleza Vocês vão construir Agora Terminar tudo Já começar a analisar O espaço Opa O que aconteceu Será que caiu Será que caiu Construir Era pra ter feito De De Aço Telescópio Era pra ter feito De aço Uma bagunça É perigosa É que tá preso Vou usar Terminulificador Pode quebrar É que não tá tão Opa Tem que fechar Aqui Parede de fundo De rocha Máfica Algum Aparentemente Não Aparentemente Só isso Ok Beleza Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio É só colocar A ponte Aqui Nossa Eu tô impressionado Como o jogo Tá Rodando bem Mesmo Tendo aberto O espaço Já Fazia tempo Que eu não jogava O mapa De tamanho normal Eu tô impressionado Como tá rodando Liso ainda Tá muito bom A gente se vê Do próximo episódio Valeu Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo